Deus se une de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então de repente não vejo mais Minhas aflições, eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o quanto que Ele nos quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Você sabe essa canção, então cante isso aí Oh, Ele me ama Oh, Ele me ama Ele me ama Oh, tem ciúme de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de tua misericórdia Então de repente não vejo mais As minhas aflições, eu só vejo a glória E percebo quão, quão grande e maravilhoso Ele é E o quanto que ele te quer Eu te amo Eu te amo Oh, Ele me ama 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 Oh, He'm ama Oh, Ele nos andou Oh, Ele me ama